Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Trataremos agora do último tema dessa série sobre a graça de Deus. Através da meditação que viemos fazendo da parábola do semeador. E essa última parte trata da harmonia entre a graça de Deus e a nossa liberdade. O estudo dessa harmonia, a graça de Deus, a ação de Deus e a ação da nossa vontade livre, encheu muitos estudos e aprofundamentos durante séculos. A Igreja, na sua doutrina clara, esclareceu sempre que, por vontade de Deus, existe uma perfeita sinergia, ou seja, harmonia, entre essas duas ações. Sem a graça, nós não faríamos nada no plano sobrenatural da santidade crista. Mas, sem a nossa correspondência esforçada, generosa, receberíamos, como diz São Paulo, receberíamos em vão a graça de Deus. O melhor será captar essa sinergia no exemplo, nesse sentido muito claro de São Paulo. Ele fez várias confissões, digamos assim, a esse respeito. Quer dizer, abriu-se, como ele, com a graça de Deus, foi capaz de superar suas limitações, perseguições, etc. Na primeira carta aos Coríntios, ele defende vigorosamente a fé na ressurreição de Cristo, da qual ele foi uma testemunha excepcional. Depois da ascensão, Jesus ressuscitado se apareceu pessoalmente a São Paulo, às portas da cidade de Damasco, e aí o envolveu numa grande luz e ele se converteu. Pois bem, na primeira carta aos Coríntios, ele vai recordando os diversos encontros de Jesus ressuscitado com os apóstolos e discípulos. Pedro, tal, 500 discípulos juntos, fala, por exemplo, E no fim dessa lista acrescenta, em último lugar apareceu também a mim, que sou comum um aborto, pois eu sou o menor dos apóstolos e nem mereço o nome de apóstolo, pois eu persegui a Igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que ele reservou para mim não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que todos eles, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Essas palavras de São Paulo, lidas um pouco superficialmente, podem parecer-nos chocantes, que têm uma expressão como essa, tenho trabalhado mais do que todos. Mas, quando o lemos devagar, numa leitura lenta, percebemos que exprimem uma grande humildade. Veja, ele está convencido de que não merece o nome de apóstolo, que é uma espécie de aborto, de que, se fez um trabalho muito grande, não foi devido às suas qualidades e forças. Não eu, diz, mas a graça de Deus comigo. Não diz só eu, nem diz só a graça de Deus, mas a graça de Deus comigo. Esta é a sinergia da graça e da liberdade. Outras duas confissões confissões que nos mostram a mesma verdade são, primeiro, uma que está na segunda carta aos Coríntios. Ele está relatando alguns dons extraordinários que recebeu de Deus, concretamente, revelações particulares, éstases, em que Deus o levou até o terceiro céu espiritualmente. Então, confessa, para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me torne orgulhoso. Todos os melhores intérpretes da Bíblia veem nesse espinho uma doença que nos seus momentos de acesso, de crise, o tornava incapaz e o envergonhava. Tanto o afligia essa dificuldade que lhe dizia, escrevia, a esse respeito pedi três vezes ao Senhor que me afastasse de mim. Porém, ele me respondeu, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força divina se realiza plenamente. Por isso, de bom grado me alunharei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Você pode ver que aqui há uma expressão clara da maravilhosa sinergia entre a graça, a graça e a fraqueza humana. A fraqueza subsiste, mas agora trabalha junto com a força de Cristo e faz maravilhas. a outra confissão é muito breve, está quase no final da carta aos filipenses. São Paulo lhes agradece. A comunidade dos filipenses era inicialmente uma comunidade pobre, de pessoas muito simples, que não tinham muitos recursos, mas que se esforçavam e se sacrificavam para ajudar São Paulo quando estava preso. e dá graça àquela comunidade pela ajuda material que enviaram quando ele estava na prisão, provavelmente na cidade de Éfeso. Resumindo as vicissitudes do seu apostolado incansável, diz Eu sei viver na necessidade e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação. Posso tudo naquele que me dá força. Sim, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos fracassos, apesar das nossas quedas repetidas ou do nosso triste passado, apesar das experiências que nos envergonham, a mão de Deus continua sempre estendida para nós, enchendo-nos de esperança. Quer estejamos no meio de águas puras, quer estejamos na lama, basta-nos para subir e tocar o céu o esforço de agarrar esta mão que Deus sempre nos estende. e nos estende oferecendo-nos a graça do arrependimento e da fidelidade. Mas isso exige de nossa parte duas lutas. Vamos ver nesta meditação a primeira luta. O combate da oração. A expressão combate da oração encontra-se em São Paulo, na Carta aos Romanos, quando, quase no final, pede que eles o acompanhem com o combate da oração e se encontram no Catecismo da Igreja Católica. Na Carta aos Romanos, ao redigir as palavras de despedida, São Paulo pede aos cristãos de Roma, como sempre costuma fazer em suas cartas, que o auxiliem com as suas orações. Eu vos peço, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis comigo nas orações que fazeis a Deus por mim. O Catecismo da Igreja diz a oração é um dom da graça e uma resposta decidida da nossa parte. Pressupõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança, antes de Cristo, como também a Mãe de Deus e os santos com Ele, nos ensinam a oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com seu Deus. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Com a oração, nós nos unimos a Deus e alcançamos as suas graças. ficamos firmes, seguros na mão dele. Mas nós fazemos oração? Não me diga que já reza algumas orações com mais ou menos constância. Para um cristão que tem fé, que quer viver da sua fé, a oração, como diz o Catecismo, é uma necessidade vital. Como é que o Espírito Santo pode ser a nossa vida se o nosso coração está longe dele? Diz ainda o Catecismo. Numa meditação anterior ao falar nas fontes da graça ou mencionar as fontes da graça, lembrávamos que entre as principais estão os sacramentos e a oração. Todas elas, essas fontes, são o encontro íntimo com o dom de Deus, meios para alcançarmos a união com Ele e conseguir que derrame sobre nós a graça do Espírito Santo. Se não procurarmos essa união com Cristo pelos sacramentos, especialmente com a frequência da confissão e da Eucaristia, e pela oração, oração vocal, como a recitação do terço, mental, oração íntima, oração litúrgica, etc., iremos secando como uma planta que não recebe água e não tem seiva. Acabaremos queimados e queimaremos tudo na vida. Com que insistência você notará isso se lê com frequência o Evangelho? Com que frequência Jesus nos exorta a orar sempre sem jamais esmorecer? E nos inspira a certeza de que recebemos a graça e os outros meios necessários se não paramos de orar com fé. Todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Voltando ao Catecismo toda a Igreja, toda a Igreja impressiona do mesmo amor por todos os homens. Aquele amor com que Jesus nos amou. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome Ele os dará. Isso os mando. Amai-vos uns aos outros. Ora, ora sem cessar, como pede Jesus, o que une a oração às obras e as obras à oração. Assim termina o número dos meses de 145 do Catecismo. Talvez você conheça esta antiga oração litúrgica que exprime muito do que aqui falamos. Nós o rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comecem sempre e convosco acabem. Não deixemos essa bela doutrina ficar na teoria. Será que nós temos na prática um plano de vida espiritual com horários determinados com o qual nos comprometemos? Prevemos esse plano à missa frequente, não só dominical. Marcamos um tempo para ler o Evangelho e obras de formação e espiritualidade? Rezamos o terço diariamente? Fazemos um breve exame de consciência todo dia? A oração, a vida espiritual, não se pode deixar ao arbítrio confuso de lembrei, não lembrei, do deu, não deu, do só gosto de rezar quando sinto, o que é sinal de um grande egoísmo. É preciso comprometer-se. Isto é levantar a mão para segurar e estreitar a mão de Deus. de um grande egoísmo. A oração, A ouação, Obrigado.